Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal, estou aqui para finalmente falar de uma invenção de Natal com spoilers. Eu tenho outros vídeos, aliás dois vídeos falando sobre esse filme que estreou hoje na Netflix. Eu fiz um vídeo falando sobre tudo sobre uma invenção de Natal, fiz um vídeo sobre primeiras impressões do filme e agora chegou o momento de eu falar, sim, especificamente de pontos específicos sobre o filme. Eu já estava muito no hype, acho que vocês perceberam. Então, eu assisti o filme, para vocês terem noção, eu assisti cinco vezes. Eu assisti a versão na língua original, assisti a versão dublada na nossa língua, a versão alemã, a versão italiana e a versão francesa, ou seja, todas elas eu assisti cinco vezes. Então, gente, eu assisti muito, 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 então tive várias ressalvas, então chegou o momento de eu falar sobre o que eu achei de invenção de Natal. Você que ainda não é inscrito no canal, fica aí para você conhecer o canal Todas Geek. Eu sou a Laisley e curta esse vídeo para me ajudar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de uma invenção de Natal e vamos lá para essa crítica com spoiler. Primeiro de tudo, eu já falei bastante sobre a premissa, mas eu vou resumir. É uma história de um inventor que se chama Jerônicos Django. Ele é um inventor que teve sua maior invenção roubada por um aprendiz, que é o Gustafson, e eu achei o nome bem difícil, Gustafson, assim, para as crianças poderem pegarem rápido. É um filme musical, lembrando que é um musical original, o primeiro musical original da Netflix, então isso é uma informação muito importante. Por quê? Foi um grande investimento, porque pegaram atores super renomados e ter uma representatividade de ter atores negros sendo protagonistas. Então, a figura da neta do Jerônicos Django, que é a interpretação da Melanie, ela é uma graça. Podem falar o que for, mas ela interpretou muito bem, porque ela canta muito bem, ela interpreta a Journey, né, que é a neta dele. Ela canta muito bem, ela tem uma desenvoltura que eu não vi há muito tempo, assim, em outras produções. E, ao mesmo tempo, temos também o Force Whittaker, que ele foi o Jerônicos Django, e sempre excepcional. Ele sempre tem um semblante muito parecido com outras produções, mas eu acho que Uma Invenção de Natal é um filme que, ao mesmo tempo, é ambientado no Natal, mas ele não tem a temática de Natal. Então, claro, vai passando, Feliz Natal, brinquedos tem a ver com Natal, mas não é especificamente sobre isso. É sobre, sim, que você pensar que tudo é possível. A mensagem do filme Uma Invenção de Natal é uma mensagem muito relevante, porque, além da questão da representatividade, nós temos também a representação de valores, que é tudo isso que uma invenção de Natal tem para trazer para a gente. Então, assim, não é de hoje que Netflix está pegando algumas pessoas para fazerem suas produções, que eram da Disney, agora fazendo produções de Netflix. Então, se você for olhar, é um filme que poderia ser muito bem a cara da Disney. A Netflix está com essa roupagem, a Netflix pega, assim, pessoas que estavam fazendo produções na Disney e estão trazendo aí para a Netflix, como foi o caso de Julian the Phantoms com o Kenny Ortega, que fez também High School Musical. Então, é bem parecido essa questão de valores de uma empresa e outra. Sobre a história em si, eu acredito que foi uma história gostosa de assistir. Tem pontos que eu achei que não precisavam, por exemplo, duas horas de filme. Para um filme, para um adulto, ok, eu entendo essas duas horas, e, inclusive, como eu assisti cinco vezes, então, cinco, não, dois, quatro, seis, oito, dez. São dez horas assistindo o mesmo filme, só que em outras línguas. E, ao mesmo tempo, tem a questão da acessibilidade. Então, para esse filme ser traduzido aí para vários idiomas, é porque ele quer levar esse filme para outro patamar. Então, essa é a questão. Nós temos a versão da dublagem musical e, se você for ouvir direitinho, você ouvir a versão dublada brasileira, a versão italiana, a versão alemã, a melhor sempre é a brasileira. Escolheram a dedo, fizeram a seleção do elenco a dedo, de pessoas que cantam muito bem. Então, eu senti muita diferença entre esse musical, que foi lançado hoje, e de Caminho da Lua, porque, assim, Caminho da Lua foi o primeiro musical animado. E Uma Invenção de Natal foi o primeiro musical mesmo. Foi o primeiro musical live action, vamos colocar assim. E Caminho da Lua, você sentia que a dublagem não chegava nas notas. Mas Jingle Jungle tem umas músicas muito difíceis de chegar, no sentido de que tem muitos melismas nas músicas, são músicas mais culturais, conceituais, no sentido de não são todas as músicas do gênero pop. Tem uma pegada pop, por exemplo, These Days, que foi a primeira música, e foi incrível. A coreografia foi maravilhosa, eu gostei, me lembrou muito o Rei do Show, da The Greatest Showman. E também nós temos uma canção que é da Journey, que pra mim foi uma das melhores canções, né? Então, Everything is Possible, se não me engano, porque as músicas ainda não saíram no Spotify, porque as músicas, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saíram no Spotify, então eu só ouvi mesmo This Day, e ouvi as músicas nessas cinco vezes que eu assisti, nessas cinco vezes que eu assisti Uma Invenção de Natal. Então, eu tenho sim grandes comparações pra fazer aí pra vocês. Por quê? Não é porque é um filme musical que as músicas precisam ser chiclete. É um plus a música ser chiclete e ficar na nossa cabeça? É um plus sim. Mas, por exemplo, nós temos a canção que é da... da senhora que é apaixonada pelo Jerônicos, ela é uma música que não é uma música pop. Se você for ouvir, ter uma referência mais gosto. Então, um trio... Eu preciso dar muita ênfase aqui na instrumentação, nos baixos. Então, como estamos falando de filme musical, eu tenho que reforçar esses pontos musicais. Então, não é todo mundo que gosta desse tipo de música. Então, entre O Rei do Show e Uma Invenção de Natal, as músicas de O Rei do Show ficaram lá em cima pra mim. E Invenção de Natal é porque eu gosto muito de música. Então, eu sou uma pessoa bem eclética e uma pessoa um pouco... Ouvi, gostei, vou ouvir dez vezes. Ouvi, achei mais ou menos, vou ouvir poucas vezes. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer pra quem vai assistir, quem assistiu. E talvez você também tenha essa mesma impressão do que eu, que nem todas as músicas são aquelas músicas bombásticas. São brilhantes, são lindas, instrumentação maravilhosa, mas temos esses pontos de que de nove músicas, duas são as músicas principais e ok. Quanto à mixagem, eu achei que estava muito diferenciado entre músicas e diálogos. Músicas, diálogos, músicas e diálogos. Então, faltou esse equilíbrio aí na mixagem até no final quando a gente vê a narradora que a gente sabe que é a Journey que está narrando toda aquela história de uma invenção de Natal para os netos. Fica assim, você não sabe se você está ouvindo a música, alguém falando, ela falando. Então, tem esse problema técnico aí na questão da mixagem, mas estamos agora falando e estou direcionando agora a questão do público. É um filme para todos os públicos, mas ao mesmo tempo tem um pouco de controvérsia. Então, quando a gente está colocando um filme que é mais uma pegada de Natal, de criança, a gente pensa muito num público de criança mesmo. Então, eu assisti também esse filme com a minha sobrinha de seis anos, ela super sentou, amou, e eu tenho certeza que ela vai assistir de novo, porque minha sobrinha é assim. Meu sobrinho de um ano teve uma hora que ele ficou super paradão e um ano assim, tipo, você não para muito, mas as músicas a pessoa vai dançar. Então, para as crianças é um filme que vai pegar, eu acredito sim no grande potencial de uma invenção de Natal. Gostaria muito que o filme se chamasse Jingle Jungle, porque tem muito mais a ver. Não gostei dessa tradução que foram colocadas, não gostei dessa tradução que foi colocada aqui para o nosso país. Eu achei que a história é uma história super legal, divertida, as pessoas vão se divertir assistindo, mas tem essas questões técnicas. Então, gente, resumindo tudo que eu falei, eu gostei muito de Uma Invenção de Natal, eu acho que as músicas que eu gostei mais que foi a da Journey e também a primeira música que é This Day foram as duas músicas que, assim, eu vou ouvir para sempre e já está salvo ali no meu Spotify. Então, eu acho que tem isso, eu tenho muito isso em relação aos musicais. Então, é um filme que eu vou assistir mais vezes com certeza, é um filme que provavelmente as crianças vão gostar muito e eu espero também que vocês tenham gostado do vídeo e também desses pontos e tenham entendido meus pontos. Gostei muito do filme, vai ser tipo um rei do show que eu vou assistir, não é o mesmo nível de músicas do rei do show, né, de criação de músicas, mas é um filme histórico. A questão também do Rick Martin, eu acabei nem falando e esqueci, mas o Rick Martin está bem engraçado. Então, eu recomendo vocês assistirem a versão original e a versão dublada para vocês também ouvirem as músicas, como estão elas dubladas, como elas estão também em outras línguas, então, isso é muito legal, acaba que o produto vira algo universal, então, eu acredito muito nessa estreia aí que a Netflix fez e vamos colocar ponto sim porque é a primeira produção musical Netflix e, cara, eu espero muitas produções assim, não só por ser um tema natalino, mas também quero outras produções musicais aí que a Netflix tem para lançar com um elenco muito, muito, muito bom. Bom, enfim, espero que vocês tenham entendido, falei demais, sorry, comenta aqui embaixo, dá o seu likeinho, espero vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau! Tchau!